Olá meu amigo, você comprou o seu rádio transmissora aqui seja ele tri-band, quadri-band, dual-band ou VHF ou UHF ou simplesmente UHF ou VHF ou seu radinho aqui ó BioFing, bom rádio né, ou outras marcas nós vendemos aqui antenas em parceria com aquário com conectores personalizados ó ele vai com conector UHF padrão para os rádios móveis né e vendemos também com conectores padrões para encaixar diretamente nos rádios, nos HTS BioFing e AES ou outras marcas basta mandar foto do conector nós trocamos aqui vai com cabo de quatro metros a base magnética e nossa antena dual-band dual-band aqui que vai permitir você usar seus transmissores né de banda larga aqui VHF ou UHF, dual-band, quadri-band ou tri-band ou mesma faixa de VHF sem danificar o transmissor do aparelho porque às vezes uma antena aqui esse padrão né que eu tenho aqui ó e ela opera muito bem aqui na faixa não é uma frequência única mas se você for sintonizou ela para VHF e vai operar em UHF você pode vir a queimar o transmissor do rádio ou ter uma performance pior falar vamos pôr em vez de falar os seus 20 30 quilômetros falar 10 quilômetros um quilômetro só tá bom porque porque a antena não está sintonizada quer dizer ela não está preparada para a transmissão da potência vinda do transmissor do HT ou do rádio móvel e para receber a mesma coisa você não vai conseguir centralizar direito as frequências tá bom meu muito obrigado aí por nossos vídeos um abraço e deixe seus comentários aqui tá não se esquece de ver nosso canal aqui e hoje é dia dos professores meu muito obrigado aí a todos os professores que passaram ao longo da minha vida aí da minha vida acadêmica desde o primário até a faculdade aí muito obrigado um abraço aí então somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado tá bom antena aqui nossa ó em parceria com aquário aqui Dual Band operar em VHF e UHF esse é para uma haste mais fina né de aço inox para operar com portáteis um aço mais robusto ó para operar com rádios móveis na viatura no caminhão no ônibus que é bem pesado o negócio mesmo tá bom um abraço aí e até a próxima aí antenas Dual Band da marca Sergtec valeu e até a próxima aí E 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 aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.